Oi, aqui é Daniel Ribeiro do Go Europa, e hoje eu quero te falar como você pode entrar mais rápido no Museu do Louvre, em Paris. O Louvre, com certeza, é um dos museus mais famosos e mais importantes do mundo, e também um dos maiores. Tem mais de 30 mil obras, então eu já vou logo te dizendo, não dá pra visitar tudo num dia só, por mais que você queira. Visitar, passar um dia inteiro num museu pode ser muito cansativo, tá? Então, o que eu te recomendo, caso você não seja nenhum estudioso, ou não esteja realmente querendo fazer uma maratona de obras de arte, o que eu te recomendo é que você compre um bom guia, estude as principais obras de arte daquele museu, entenda o porquê que elas são tão importantes, e deixe pra visitar apenas essas obras que fazem mais sentido pra você, e as obras que merecem realmente a sua visita. As outras, a gente sabe que também são importantes, foram muito importantes pra história da arte, pra história como um todo, mas, se você for um leigo assim como eu, você vai querer ver apenas as mais importantes, porque você também tem uma viagem, você também tem uma cidade inteira pra aproveitar. E parte disso, parte de você economizar seu tempo, parte de você aproveitar melhor seu tempo, é entender como as coisas funcionam, pra você poder tirar proveito nisso. A primeira coisa que você vai ver quando chegar no Louvre, naquela pirâmide que é a entrada principal, é uma fila enorme de gente. E quanto mais tarde, pior. A parte da manhã é sempre mais movimentada. Se você quiser entrar mais cedo pela entrada principal, ainda na parte da manhã, eu recomendo que você chegue pelo menos uma hora ou meia hora mais cedo do museu abrir, caso você não tenha escolha. Mas, se você tiver escolha, vamos lá, algumas dicas, porque são dicas importantes que podem fazer muita diferença na hora de você entrar no museu e poder aproveitar até num momento mais tranquilo. Vamos lá. De outubro a março, tem um dia gratuito, todo primeiro domingo do mês, de outubro a março. É gratuito pra entrar no Louvre. Isso pode parecer muito bom, mas não é. A menos que você esteja com um orçamento muito curto, que aí sim, esse é um dia importante pra você, mas a menos que você esteja com um orçamento muito curto, não vá no dia gratuito. Pague. A entrada custa 15 euros, vale a pena pagar, porque vai estar mais vazio. O dia gratuito é o dia mais cheio. Se normalmente quando se paga já é cheio, imagina quando está a entrada gratuita. Então, evite esse dia, a menos que você realmente não tenha verba pra entrar nesse museu. Então, evite. Mas esse primeiro domingo do mês é só de outubro a março. Uma coisa legal também é que a entrada vale pro dia inteiro. Então, se por exemplo, você entrar, vamos dizer, 11 da manhã, e começou a sua visita, e cansou, deu fome, algo do gênero, e quiser sair pra almoçar e voltar na parte da tarde, a sua entrada continua valendo. Isso é muito legal, que você pode dividir um pouco pra descansar. Outra coisa, toda terça-feira o museu fecha, não tá aberto. Isso faz com que os dias de domingo, segunda e quarta acabam sendo os dias mais cheios, porque acabam as pessoas tentando ir nesses dias, porque justamente na terça vai estar fechado. Então, se puder, evite ir no museu. Em alguns desses dias, domingo, segunda ou quarta, que a tendência é que você pegue o museu um pouco mais vazio. Uma outra vantagem também é que, em toda quarta e toda sexta, o museu fecha às 9h45 da noite. Então, você tem a possibilidade de fazer uma visita noturna, o que normalmente acaba sendo bem mais vazio do que as visitas diurnas. O museu tem basicamente quatro entradas diferentes. A maioria das pessoas conhecem só a pirâmide principal, que é onde você vai chegar e vai vir mais gente, vai estar lotado. Só que tem mais quatro entradas que eu vou te mostrar agora quais são as melhores para você entrar, quais são as mais rápidas. Bom, então vamos lá. A gente tem basicamente quatro entradas, como eu falei, no Museu do Louvre, sendo que a principal é aqui, a da pirâmide. Você tem também a passagem de Richelieu, que é um corredor grande que vem da rua Rivoli até a pirâmide. Aqui é uma entrada normalmente de grupos, mas é possível entrar por aqui. Costuma ser um pouco mais vazia do que a entrada da pirâmide. Você tem três entradas para o shopping Le Carrossel, que fica aqui embaixo. É um shopping subterrâneo. Então essa é a entrada principal. E tem mais duas escadas aqui no cantinho, que você pode descer e chegar no shopping subterrâneo também. Comprando no shopping subterrâneo, você também já entra direto no museu e costuma praticamente não ter fila. E por último você tem a Porta de Lyon, que é aqui no cantinho, uma passagem também menorzinha, que você também pode comprar aqui e é bem vazia. Então vamos lá, por ordem. Porta de Lyon é uma ótima opção, costuma ser bem vazio, mas tem um porém, nem sempre ela está aberta. Então cuidado, vale a pena dar uma passada, ver se está vazio, se está aberto, se está funcionando. Se tiver, provavelmente a fila vai ser mínima, então é comprar aqui e já entrar. A segunda opção é o shopping. Uma dessas três entradas, você vai descer para o subterrâneo. Lá está sempre aberto e costuma ser uma fila muito menor também. Então você vai entrar, vai comprar ali e já entra no museu numa boa, em uma dessas três entradas. Por último, rechelir, caso uma dessas aqui não esteja apropriada, mas o que eu acho pouco provável. E a da pirâmide é a que você quer que todo mundo entre, onde vai estar a maior fila, que eu recomendo que você evite, na verdade. Então fica aí essa dica. Uma última dica é, quem tiver o Muzin Pass, que é um passe de museu, que é onde você compra e você pode visitar vários museus com esse mesmo passe, você paga um valor único. A vantagem é que você fura a fila também. Você, como você já está com a entrada em mãos, você passa direto na frente de todo mundo e entra direto no museu sem precisar comprar. Lembrando que, na maioria das vezes, quando você vê uma fila para entrar em algum museu na Europa, a maioria das vezes não é simplesmente para entrar. A maioria das vezes é para comprar a entrada. Então se você já tem a entrada em mãos, você pode passar na frente de todo mundo. Bom, e aí, gostou dessa dica? Espero que sim. E, se você quiser mais dicas para você viajar melhor e mais barato pela Europa, você clica no link que vai estar aqui embaixo, que você vai ganhar um e-book. Basta colocar seu e-mail, que eu vou te enviar esse e-book completamente gratuito. Além disso, você vai estar também numa lista VIP do Go Europa. Nessa lista, onde eu mando as melhores dicas que eu tenho. Então você vai estar sempre bem informado e sabendo como você pode economizar e viajar ainda melhor. Um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.